Os cara na febre do malote, tá no teste do malote Pique chefe, tá no teste, puta cheque, faça o teste Senta forte nos moleque aí do cash Na paixona é o teste, senta forte, ganha cash Senta no forte nos cria, você ganha da menina Na paixona facilita, senta forte, fica forte Senta forte, fica forte, senta forte, fica forte Sem verdade engravidar, tô fazendo DNA Não se preocupe a garota que escolha se mirar Senta forte, fica forte, senta forte, fica forte Com outro pode tentar, mas é que não macha nada Só rajada de caneta pra toda cita tarada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada Se inventar de engravidar, vou fazer DNA Se inventar de engravidar, vou fazer DNA Vou fazer DNA Vou fazer DNA Pega a visão caralho Toma a pau que tu merece Aê, se liga no papo aí, baseado em fatiais O dia inteiro me enche o saco No whatsapp é maior estresse A noite quando ela brota Geral sabe o que acontece O dia inteiro me enche o saco No whatsapp é maior estresse A noite quando ela brota Geral sabe o que acontece Toma, 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 toma Toma a pau que tu merece Darvão Vai pinando essa bunda Colocando a mão no chão Darvão É o escalo, tá? Vai segurando